O INSS é condenado a pagar uma bolada após suspender uma aposentadoria. Então veja essa notícia aí que você vai ver o que aconteceu com o INSS. E para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal, eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado, sempre venho aqui nesse canal trazendo notícias, trazendo novidades e informação, e além de lutar com unhas e dentes pelos aposentados, pelos pensionistas do INSS, que tanto precisam e merecem alguém que realmente lute de verdade por vocês, por trazer mais benefícios e trazer as informações que vocês precisam. Já quero convidar você então para se inscrever agora aqui no canal, para você sempre estar recebendo as informações, acionar as notificações, e vamos lá para essa notícia aí para vocês verem o que aconteceu com o INSS. O INSS foi condenado a pagar uma verdadeira bolada após suspender uma aposentadoria que foi captada aí no pente fino, olha só. Um homem vai receber uma bolada depois que teve a aposentadoria suspensa após o Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, o INSS, entender que havia uma irregularidade na documentação, que embasou o requerimento do benefício. Essa interrupção do benefício partiu da divisão de auditoria do Instituto Nacional do Seguro Social durante o famoso pente fino. Olha só, hein? Se você cai no pente fino, acontecer isso com você, presta bem atenção. O segurado teve seu benefício restabelecido por uma determinação judicial e pediu idenização por danos morais, alegando que essa era a sua única fonte de renda. Ou ocasionou na inclusão de seu nome e no cadastro SPC e Serasa. E ainda teve que prestar desclarecimentos, tá? Junto ao Departamento da Polícia Federal. Vê se tem cabimento isso aí, pessoal. Ele teve que até fazer um depoimento na Polícia Federal. Olha só. Em primeira instância, o juiz federal extinguiu o processo. Mas a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, do TRF, entendeu que o processo, então, encontrava-se, tá? Perdão, suficientemente instruído, o que autorizava a apreciação do mérito. Olha o que aconteceu aí. O relator do processo, o desembargador federal, Daniel Paz Ribeiro, ao analisar a hipótese, explicou nos autos que foram anexados documentos que comprovavam os fundamentos do autor e os prejuízos sofridos diante da suspensão de benefícios, da natureza, alimentação. E, desse modo, deveriam ser reparados os danos morais pleiteados. Olha aí o que aconteceu. O colegiado julgou procedente o pedido do segurado condenando o INSS a reparar o dano moral causado em decorrência da indevida suspensão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço. Então, por isso que é bom você prestar atenção nas notícias, novidades que eu trago aqui, pessoal. Porque chega você, cair no pente fino, cortar o seu benefício aí, pode até caber um recurso. Você, além de ganhar uma bolada de dinheiro, essas informações, elas são muito preciosas que eu trago sempre aqui no canal. E a notícia não termina aqui. Olha só. Aposentados e pensionistas que tiveram benefícios cortados podem recorrer na justiça. O segurado que teve o benefício cessado no pente fino e não concorda pode recorrer à decisão antes de o segurado ir à justiça, ele precisa apresentar um recurso no posto da agência do INSS. O segurado que não conseguir restabelecer o benefício no posto do INSS pode, então, recorrer à justiça. A solicitação deve ser acompanhada de um pedido de antecipação da decisão do juiz. Para isso, procura um advogado de sua confiança. Então, é interessante, pessoal, porque qualquer um pode acontecer um erro aí no pente fino, você ser cortado, sua aposentadoria, sua pensão. E eu estou aqui, gente, para passar essa informação para vocês, que você pode recorrer. Você que perdeu o benefício ou conhece outros aposentados aí que perderam ou que podem até perder, é bom ele saber que pode recorrer. Inclusive, quando recorre e ganha, ainda pode, talvez, caber um dano moral e ganhar um monte de dinheiro aí, uma bolada de dinheiro. E quem não gosta de dinheiro, né, pessoal? E eu não quero que vocês fiquem sem a sua aposentadoria. Por isso que eu trouxe essa notícia aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez aqui no canal. Juntos de coração. E até o próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar aí com seus amigos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí